Então hoje a gente vai começar a estudar os crimes em espécie, na verdade, última forma. Vamos falar como eu vou conseguir ter essas duas aulas semana que vem sobre a aplicação. Aplicação da lei penal. Essa aqui é uma parte introdutória, lembra que eu falei segunda-feira? Pessoal, vamos tentar ver a teoria do crime e aí se eu ver que vai dar tempo, eu consigo dar a primeira parte introdutória, que é a aplicação da lei penal. Então a gente vai falar dela agora, uma horinha, e aí depois a gente avança na matéria, já que nós ganhamos esse bônus de aula na semana que vem. Então, pessoal, a aplicação da lei penal, ela cuida do fenômeno em que a gente vai determinar para fins penais quando é que o crime foi praticado, ok? E qual a lei que nós vamos aplicar, dependendo do local em que esse crime é praticado. Então, por exemplo, eu pratiquei um crime com 17 anos. Então, eu dei um tiro em uma pessoa com 17 anos e a pessoa ficou dois dias na UTI, veio a óbito, eu já tinha completado o aniversário de 18. Então, veja, para fins penais, eu sou imputável ou não? Então, são essas questões que a aplicação da lei penal, ela nos esclarece. Então, nesse caso, eu vou ser responsabilizada na condição de adolescente. Então, para fins de aplicação da lei penal, o momento do crime é determinado no momento em que eu pratico a ação ou omissão. Ainda que em outro momento tenha ocorrido o resultado, tá? Então, para fins penais, eu vou ser regida pelo ECA. Mas veja, eu dei o tiro com 17, a vítima morreu, eu tinha 18. Para fins de direito penal, considera-se, nesse caso, que eu sou inimputável, ok? E, portanto, não serei regida pelas normas do Código Penal. Agora, a aplicação da lei penal no tempo, ela também está atrelada com a aplicação da lei penal no espaço. Ou seja, a lei penal vai ser aplicada em quais circunstâncias? Quando eu aplico a lei brasileira? Em que momento eu aplico a lei brasileira? Então, se, por exemplo, eu tenho um crime, um atentado contra a vida do presidente do Brasil na África, eu vou aplicar qual lei? A lei da África ou a lei do Brasil? Então, a gente vai ver que, nesse caso, nós vamos aplicar a lei penal brasileira, muito embora o crime tenha ocorrido fora do espaço terreno, do espaço aéreo brasileiro, fora do território brasileiro. Então, a lei penal no espaço, ela lida com um fenômeno que é chamado de extraterritorialidade e um outro fenômeno que é chamado de territorialidade. Então, são situações que nós vamos conversar também. Mas veja, essa matéria aqui, gente, ela é uma matéria de coreba. Não tem aprendizado nenhum nisso daqui. São artigos 2, na verdade, o 9º e o 7º, que você vai ler 3 dias antes da prova, vai fazer sua prova e vai esquecer para sempre isso. Porque nós temos casos em que, embora tenha sido praticado fora do território brasileiro, nós vamos aplicar a lei brasileira e situações que, praticadas dentro do território brasileiro, nós vamos aplicar a lei brasileira, ainda que seja praticada por estrangeiros, por exemplo. Agora, voltando aqui no nosso primeiro aspecto com relação à aplicação da lei penal, nós temos um fenômeno que é chamado de lugar do crime. Então, para fins penais, onde é que se considera o local em que o crime foi praticado? Aqui nós usamos uma lógica, uma lógica que é dos crimes à distância. O que é que é um crime à distância? É aquele crime em que eu pratico, começo a praticar em um país e aí ele é consumado em outro. Então, eu coloquei uma bomba aqui, um navio no Brasil, e esse navio explodiu lá em um outro continente. Então, isso é um crime à distância. Eu começo a execução, mas o resultado dele é partido ao meio, sempre entre países. Qual lei eu vou aplicar? A lei do Brasil, quando eu implantei a bomba, ou a lei lá do continente em que esse navio explodiu? Aqui, a gente vai aplicar uma teoria que se chama teoria da ubiquidade. Ou seja, considera-se local do crime, lugar do crime, aliás. Considera-se lugar do crime, o local da ação ou omissão, quanto o local do resultado. Considera-se, portanto, lugar do crime, o local da ação ou omissão, quanto também o local do resultado. Para que eu preciso disso? Para saber se eu posso, nesse caso do navio, aplicar a lei brasileira, muito embora ele tenha explodido na África. Então, quando você quer tratar da aplicação da lei penal com relação ao local do crime, a gente vai aplicar essa teoria, que é a teoria da ubiquidade. Isso sempre cai em prova. Agora, ainda dentro do tema da aplicação da lei penal, com relação ao tempo do crime, ao tempo do crime, nós vamos aplicar a teoria da atividade, que foi o meu exemplo que eu dei da pessoa que tinha 17 anos no momento do disparo, muito embora o momento da morte da vítima tenha sido já quando o autor do disparo teria completado 18 anos. Nesse caso, a gente vai aplicar a teoria da atividade. Considera-se o tempo do crime o momento da ação ou omissão? Oi? Não, com relação à questão da territorialidade e extraterritorialidade, então, quando a gente trata lugar do crime, a gente tem um gênero, lugar do crime, para fins penais, onde que se considera o crime como sendo praticado? A questão da territorialidade ou extraterritorialidade é onde ou como vai se dar a aplicação da lei penal brasileira. Então, veja aqui, por exemplo, o lugar do crime contra o presidente da república seria na África, mas, por força da extraterritorialidade, eu vou aplicar a lei brasileira para esse caso. Mas veja que isso não se confunde com o lugar do crime, é, na verdade, uma técnica de como eu vou aplicar a lei penal brasileira em algumas situações. Esse lugar do crime, que é a ubiquidade, ele só é utilizado quando você tiver casinho de crime à distância, em que a ação se deu em um local e a consumação vai se dar em outro país. Não é nem mesmo crime à distância no mesmo país. Por quê? Porque daí você não tem dúvida da lei, porque tudo é território nacional. Então, você só vai se recordar dessa teoria aqui quando se tratar de crimes à distância. Leia-se. Entre países. Entre países. Por quê? Entre estados. Não tem diferença. Vamos aplicar a lei brasileira. Ok? Só vai lembrar disso nesse momento. E aí nós temos o macete, que é a luta que o pessoal grava. Então, veja, quando eu quero tratar do lugar do crime, eu aplico a ubiquidade. Quando a questão trouxer sobre o tempo do crime, eu aplico a teoria da atividade. No tempo do crime, o que você vai precisar se recordar? Você vai lembrar desse meu exemplo da pessoa com 17 anos, que é o exemplo mais fácil. Então, eu atirei, tinha 17. A vítima morreu. Eu tinha 18. E aí? E aí que eu sou adolescente para os fins penais. E aí que eu vou ser regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, muito embora o óbito da vítima tenha se dado já quando eu tiver atingido a maioridade, tá? O lugar do crime, ele está previsto no artigo 6º do Código Penal. Só que o artigo 6º, ele já traz o conceito. Considera esse local do crime o momento da ação ou omissão ou também onde poderia se dar o resultado. Essa é a redação do artigo 6º, tá? Que adota expressamente a teoria da ubiquidade. Agora, com relação aqui ao tempo do crime, a gente tem o artigo 4º. Considera-se tempo do crime o momento da ação ou da omissão, ok? Então, essas são as duas teorias. Uma no artigo 4º e a outra no artigo 6º. Então, quem estiver acompanhando com o VADMECON, já vai colocar aí do ladinho, né? Teoria que é adotada. Em uma, a teoria da ubiquidade. No outro, a teoria da atividade. Perfeito. Agora, a aplicação da lei penal, que a gente viu até agora, é aplicação da lei penal lugar do crime, aplicação da lei penal tempo do crime. Mas nós temos também, ainda dentro do tema da aplicação da lei penal, situações em que essa lei penal, ela vai ou não produzir determinados efeitos no momento em que ela é aplicada. Então, qual é a regra do tempo do crime? A gente aplica a lei no momento da ação, correto? Então, só é considerado crime quando, no momento da minha ação, aquela conduta já era prevista como sendo criminosa. E aí, dentro dessa lógica, nós temos um princípio que é chamado de princípio da anterioridade. em que no Código Penal, no artigo 1º, vai estar assim. Não há crime. Não há crime. Sem lei. Anterior que o defina. Então, olha que interessante. Não há crime sem lei anterior que o defina. Lei anterior é o quê? O princípio da anterioridade. É o nosso princípio. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Então, veja. Eu só tenho crime, esse fato, só é considerado criminoso se, no momento em que ele foi praticado, eu tinha uma lei que entendia que aquela conduta era criminosa. Se eu não tenho isso, eu não posso atribuir a prática de crime. Mas ainda, aqui dentro desse artigo 1º, nós temos um outro princípio. Não há crime sem lei. Essa parte sem lei nos leva para outro princípio, que é o princípio da legalidade. Essa parte aqui, sem prévia combinação legal, é o nosso princípio da legalidade. Então, veja que dentro do artigo 1º, nós temos, ao mesmo tempo, dois princípios. Por que isso é chamado de princípio? E, ao mesmo tempo, está na norma? Porque, veja, ainda que, por exemplo, isso não existisse como um crime, como um artigo, como crime não, melhor dizendo, como uma norma penal, explicando isso para nós, os princípios nos trazem em uma diretriz lógica de interpretação do direito penal. Então, os princípios, eles são um método que o legislador deve observar no momento em que ele faz a norma. E, depois que a norma está pronta, eles também devem ser observados no momento em que a norma é aplicada. Então, por exemplo, o cara do legislativo, ele não pode criar um crime, criar não, né? Na verdade, ele não pode regulamentar, avalizar, permitir a prática da tortura como sendo uma conduta normal. Por quê? Existe o princípio da humanidade, veja, isso não é um princípio escrito, mas existe um princípio da humanidade que norteia o membro do legislativo em que ele sabe que não pode criar nada em que haja um tratamento desumano ou degradante. Então, veja que esse princípio não está escrito, mas é algo que transcende a norma. Agora, muitas vezes, eu já tenho a norma prevista e eu preciso do princípio para interpretá-la, porque, muitas vezes, a norma é dúbia, ela é duplicada, cabe mais de uma interpretação, e aí o aplicador da norma ele vai tentar, com base nos princípios, atender a finalidade para a qual essa norma foi criada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é mais fácil de se recordar. Então, nós temos o reconhecimento do casamento como uma instituição. Agora, nós temos o reconhecimento da união estável como uma instituição. Veja, a norma não mudou, mas o princípio da igualdade agora passou a entender e dirigir para que pessoas que convivam em união estável tenham uma equiparação ao casamento. Veja, a norma do casamento foi sempre a mesma, desde 2002, mas o princípio da igualdade agora interfere na interpretação dessa norma que previa só o casamento. Então, é como se o princípio entrasse na norma e expandisse para que a união estável também possa entrar dentro dessa interpretação. Então, basicamente, é para isso que o princípio se estabelece no nosso sistema. Aqui no Código Penal, nesses primeiros artigos, curiosamente, curiosamente, os princípios também são normas penais explicativas. Porque, veja, o Código Penal, ele traz normas explicativas e crimes. Então, até agora, nós estudamos o quê? Só norma explicativa. Teoria do crime é só norma explicativa. Não estudamos nenhum crime em espécie. A parte geral do Código Penal que vai até o artigo 120, ela toda trata somente de norma penal explicativa. E aqui no artigo 1º, houve o cuidado do legislador de dar uma roupagem de artigo para um princípio. Mas, ainda que ele não existisse, por uma questão lógica, também nós seguiríamos esse raciocínio. Imagina se não existisse isso aqui. Será que teria lógica? Hoje eu peguei esse pincel. Amanhã vem uma norma dizendo que pegar esse pincel apenas é 30 anos. Então, agora eu vou pegar 30 anos, veja. Calma, mas quando eu peguei não tinha nada dizendo que isso era crime. Quer dizer que por quê? Daqui a 20 anos isso vai ser previsto como crime e agora eu sou criminosa? Veja, não faz sentido o sistema. Então, ainda que isso não estivesse no artigo 1º, nós não poderíamos fazer com que essa norma futura pudesse me alcançar no passado. porque ela é uma norma prejudicial. Então, esse é o raciocínio aqui com relação a esses princípios. E aí, o que vai acontecer? Dentro dessas questões de anterioridade. O parágrafo 1º, que trata, portanto, um princípio da anterioridade e da legalidade, ele diz o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar ele para a gente poder desmembrar ele. Parágrafo único. Desculpa, parágrafo 2º. A lei posterior, quem está aí com o código, é só acompanhar. A lei posterior, que de qualquer modo, que de qualquer modo, favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores. aqui, pessoal, ainda estamos lidando com anterioridade e legalidade. Então, vejam. A lei posterior, que de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Então, por exemplo, nesse período, em 2016, eu pratiquei um fato que era crime. Em 2017, veio uma lei que revogou esse crime. O que é revogar um crime, gente? É você retirar ele do nosso ordenamento jurídico. Isso é uma revogação. Então, veio uma lei nova e revogou esse crime. Veja, se a lei posterior, de qualquer modo, favorece o agente, ela se aplica aos fatos anteriores. Esse fenômeno, nós dizemos, que se chama retroatividade da lei penal. Houve uma retroatividade. Então, o que é isso? Ora, uma lei futura, ela volta para alcançar um fato que foi cometido sobre a vigência de uma lei anterior. Isso é retroatividade. No direito penal, sempre que ela é benéfica, ela pode. Dentro dessa retroatividade, portanto, ela é chamada, ela é complementada. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Mais branda. Esse é o gênero de retroatividade da lei penal. Dentro dele, nós temos duas espécies. Retroatividade da lei penal mais benéfica, que é chamada de abolicio crímenes, que significa lei penal abolidora. Exemplo, Laila, é esse aqui. Lei penal abolidora. porque a lei penal nova aboliu uma conduta que anteriormente era considerada criminosa. Lei penal abolidora. E a outra espécie é a lei que se chama novácio, se escreve novátio, legis e melios. lei nova mais benéfica. Lei nova para melhor. Lei nova mais benéfica. Essa daqui, nós vamos usar um outro exemplo. primeiro exemplo ali que a gente viu, vamos usar o segundo exemplo aqui. artigo 157, parágrafo segundo, inciso primeiro. Em 2017, esse inciso aqui tratava como causa de aumento de pena o uso de arma. Era essa redação. Quando roubo, ele é empregado mediante o emprego de grave ameaça à pessoa ou violência e para o exercício dessa violência ou dessa grave ameaça ouve o uso de uma arma, a pena ela vai ser aumentada. A pena vai ser aumentada. quanto que é o aumento da pena? Isso em 2017. Só conferir aqui, acho que era um terço, só para eu não falar coisa errada. Um terço. Aumentava-se um terço no cálculo da pena dessa pessoa. como que funciona o cálculo? A gente já comentou. Três fases, esse um terço se aumentaria aqui, que é muita coisa. Então, a pena do roubo é de 4 a 10, um roubo simples? A pessoa sai de 4 anos. Suponhamos que aqui ela pegou mais 2, 6, né? Um terço de 6 anos, 2. Então, 6 mais 2, 8 anos. Então, esse um terço acarretava 2 anos a mais na pena da pessoa. É muita coisa. Um terço é bastante. Beleza. O que aconteceu? Eu, então, pratiquei um assalto com uma arma branca que não era uma arma de fogo. Mas veja que a redação, ela dizia arma. Qual que era a arma? Pedra de pau, vidro, letralhadora, arma, bazuca, explosivo, arma. Então, eu subtraí com o emprego de uma faca. Usei uma faca. Então, essa faca acarretou uma pena para mim há mais de 2 anos. E aí, o que aconteceu? E, de fato, aconteceu. Veio uma lei nova em 2018 e mudou essa redação desse inciso primeiro. e agora se chama simplesmente arma de fogo. Arma de fogo. Então, hoje, se eu roubar com um pedaço de pau, o meu roubo é simples. A minha pena é de 4 a 10. Não vou ter causa de aumento. Não vou ter esses 2 anos. Então, o que aconteceu aqui? Veio uma lei nova uma lei nova. Melhor. Por que melhor? Ora, porque o que era antes arma de fogo e faca, agora é só arma de fogo. Então, eu que, lá atrás, peguei 8 anos de pena, regime semiaberto, durante o cumprimento da minha pena, aliás, 8 anos, é, regime semiaberto. Se fosse 8 anos, um dia seria fechado. Mas, enfim, peguei aqui um regime semiaberto, eu que já estou cumprindo essa pena, já estou lá, de tornozeleira, passeando na rua, já estou praticando novos crimes, já foi esse roubo. Eu vou ter direito que essa lei nova retroaja para me atingir, para eu ser beneficiada. mas, veja, ela não é uma lei abolidora, porque o crime de roubo continua sendo roubo, mas ela foi uma lei nova melhor, porque ela alterou a matriz de um crime, mas não fez com que o crime fosse abolido. Então, por isso, ela é chamada de lei nova para melhor, ou novácio legis em melhos. E aí, veja, eu que já estou no semiaberto, o que eu vou fazer, o meu advogado? Ele vai mandar a minha pena ser recalculada. Então, se há três anos atrás os caras aumentaram dois anos por causa disso, eles vão ter que abater esses dois anos da pena que eu tenho que cumprir. Então, houve uma retroatividade mais benéfica. Então, a lei nova mais benéfica, ou ela abole tudo, um crime, ou ela adapta um crime, mas aí, de uma forma que fique mais favorável para o autor do crime. Então, essa é a regra com relação à retroatividade. Tudo bem até aqui? Beleza. Por outro lado, a gente tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da irretroatividade. que é o fenômeno. Então, a gente viu a irretroatividade, me perdoe, a retroatividade da lei mais benéfica. E temos o outro fenômeno que é da irretroatividade. Então, se ela é irretroativa, significa que ela não vai voltar. Também temos o gênero, né? Irretroatividade da lei mais gravosa. Dentro desse gênero, nós temos duas espécies. A primeira, novácio legis impejos, que é chamada lei nova. Então, veja, em 2017, eu pratiquei um fato. Não era considerado crime. Esse fato não era crime. Essa vivência no mundo dos fatos, ela não era crime. Em 2018, veio uma lei nova dizendo que agora o fato, o mesmo fato, é criminoso. A mesma situação lá de trás. Qual é o efeito? Não vai ter retroatividade. Por quê? Houve uma lei nova incriminadora. Por que incriminadora? Porque ela criou um crime que não existia. Então, isso não me atinge. Por que é que não me atinge? Porque a gente acabou de falar do princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se na época desse fato não tinha crime, então não tem como eu ser apenada por esse crime, esse crime futuro. A repristinação, como funciona? Então, eu tenho aqui três leis. Então, essa lei, no primeiro momento, revoga essa. E aí viria essa lei que revogaria essa. E, portanto, isso aqui poderia voltar. Não é admitido o fenômeno da repristinação no Brasil. Só se essa lei nova disser isso de forma expressa. Então, ela vai dizer, olha, eu estou revogando a lei B e, por conta disso, a lei A vai voltar a vigorar. Aí tudo bem. E outra, essa lei C não pode ser incompatível. Porque, se for, é uma revogação tácita. Então, aí eu só tenho repristinação em matéria penal quando a última lei disser isso. E ela, além de dizer, não pode ser incompatível com o A. Porque, se for, também não vai. Não tem como. Então, você disse na lei A, em 2016, estabelecido como crime, em 2017, a lei B... Ah, tá. Então, era assim, crime... Não, crime... E aqui, crime, de novo? Isso aqui vai permanecer para retroagir. E isso aqui... Isso aqui não retroage para atingir aqui. Quem praticou nesse bloco está protegido para sempre. E quem praticou antes dele, revoga, retroage para atingir ele. Não, porque é prejudicial para o réu. Por essa lógica. Então, só para recapitular. Interessante a sua pergunta. Sim, olha só. Sim, mas mesmo assim, olha só. Veio uma lei e falou que é crime. Na época que eu pratiquei, era crime. Veio uma lei nova e falou que não é crime. Eu sou absolvida. Veio uma lei nova dizendo, não, a gente mudou de ideia, é crime de novo. Isso aqui não pode me atingir. Sim, mas é como se esse fenômeno aqui, ele mantivesse isso imutabilizado. Eu vou te dar um exemplo, tá? Lei de drogas. Teve uma época que o princípio ativo do lança-perfume, por um equívoco, ele foi inserido na portaria, como que não era droga. Então, o que aconteceu? Antes estava na portaria, que era droga, o lança-perfume. A portaria mudou dizendo que não era. Aí os caras falaram, porra, a gente errou, é crime. E aí, quem estava com o lança-perfume aqui? Não retroage para atingir ela. E quem traficou o lança-perfume aqui, está protegido por isso aqui. Isso foi o melhor exemplo que nós temos, que foi do lança-perfume. Então, aí veja, mas isso não é repristinação. Não é repristinação. Porque a repristinação, ela dá uma validade, de uma validade conjunta com a lei nova. Porque eu vou dizer, olha, eu estou revogando uma lei ali e a outra pode valer. Então, eu estou dizendo o quê? Que as duas vão conviver no mundo jurídico, correto? Esse fenômeno seu não é repristinação. Porque aqui você vai ter uma lei só em vigor, que é a portaria dizendo que o lança-perfume é criminoso. Só que a galera que é beneficiada por esse lapso aqui, ela fica protegida daqui para trás para sempre. Não interessa. Até esse cara que foi absolvido aqui. Do tráfico. Então, eu trafiquei uma tonelada de lança-perfume. Veio à portaria, ficou lá cinco dias. Foi, já foi. Estou absolvida. Ah, mas foi um equívoco. Dane-se. Norma penal em branco vai ser aplicada para mim. Então, isso não é repristinação. Legal, essa pergunta é sua aí. Arrasou. Então, beleza. A primeira variável da irretroatividade é, portanto, a novácio-léges e impédios. Lei nova incriminadora. A outra é lei penal mais prejudicial. Aqui, me perdoem. Novácio-léges e impédios. Por isso que eu estava vendo que não estava batendo meu raciocínio. Incriminadora. Perdoem, tá? Quem está aí assistindo em casa, depois... Lei penal mais prejudicial. Novácio-léges e impédios. Prejudicial em latim é impédios, tá? Bem, a lei penal, ela é mais prejudicial. Então, eu tenho um crime, que é uma matriz, só que agora ele ficou pior. Qual é o exemplo que nós vamos usar? Roubo, de novo. Mesma lei que alterou na lei nova mais benéfica, a gente vai usar aqui. Então, veja, esse mesmo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, o que aconteceu? Antes tinha arma, qualquer arma. Veio uma lei nova e revogou esse inciso para colocar arma de fogo, mas ela tratou isso em um outro parágrafo, que é o parágrafo 2A. Mas olha o que aconteceu. Ela deslocou e colocou arma de fogo aqui. Mas veja, lembra que eu comecei falando, no outro caso, que a causa de aumento aqui era de 1 terço? Então, os caras falaram, olha, agora não é mais arma branca, é só arma de fogo. E essa arma de fogo não vai aumentar 1 terço, vai aumentar 2 terços. Gente, 2 terços é muita coisa. 2 terços são 4 anos. De uma pena. É muita coisa. Então, o que aconteceu com a fração? Veja que a majorante permaneceu igual. A arma de fogo podia antes, a arma de fogo pode agora. Só que essa arma de fogo de agora, o que era 1 terço é 2 terços. Então, o que aconteceu? Eu tive uma lei nova, mais prejudicial. Então, eu mantive a matriz do roubo, mantive a matriz do roubo, só que isso é mais gravoso. Então, eu que roubei lá atrás, com uma arma de fogo, eu vou continuar com 1 terço na minha pena. Então, por exemplo, em 2017, eu roubei com uma arma de fogo. Fui sentenciada só agora, em 2019. E aí? E aí que esse 1 terço vai ser calculado na minha pena. Por quê? Isso aqui, esses 2 terços, eles não podem retroagir para me alcançar. Então, ainda que já tenha havido a revogação, veja, mas como a causa de aumento é mais gravosa, ela não vai poder voltar. Eu vou ficar com a causa de aumento antiga de 1 terço. Não, porque aí a lei nova, ela revogou a arma branca. Ela tirou hoje, se é um assalto com a arma branca, essa minha arma branca vai ser só a caracterizante da violência ou grave ameaça para caracterizar o roubo. Não, porque... Exatamente. Então, hoje, gente, o negócio é roubar sem ser arma de fogo. O simulacro, como funciona? Ele só serve para exercer a grave ameaça. Então, nunca em nenhum momento ele vai poder ser majorante. A gente vai ver isso, acho que na próxima aula. Nunca. Por quê? O simulacro nunca vai te oferecer um perigo real. Porque o simulacro é um crime impossível através dele. Exatamente. Perfeitas. Justamente por isso, esse simulacro, ele... Então, mas exatamente, esse simulacro, por isso mesmo, ele vai ser o responsável pela pessoa responder pelo roubo, que é uma pena de 4 a 10. Se ele não fosse com o simulacro, seria furto, uma pena de 1 a 5. Então, na verdade, o simulacro é o responsável por levar essa subtração para o campo do roubo. Porque, embora a pessoa não saiba, exerceu a grave ameaça sobre ela. Mas eu não posso trabalhar com o simulacro na lógica da causa de aumento, porque isso é um perigo que jamais existiria. Eu só trabalho com as causas de aumento no direito penal quando isso oferecer um perigo real. Tanto que eu posso usar uma arma verdadeira, desmuniciada, que eu não respondo pelo emprego de arma de fogo. Por quê? Naquele momento, ela não poderia oferecer um perigo real de disparo. Ou, eu pratico um assalto com uma arma de fogo municiada, mas o laudo pericial constata que ela não é apta para efetuar disparos. Eu não respondo pela majorante, porque naquele contexto, ela não poderia oferecer um perigo real. A legítima defesa é perfeito. Se você vê uma pessoa com um simulacro e você reage, nós vamos considerar a sua interpretação. um erro... Exatamente. A gente vai porque a arma era falsa. Mas esse erro de tipo é invencível. A gente cai naquela lógica do erro de tipo. Ele é invencível. Qualquer um ali iria reagir achando que estava legítima defesa. Acabou. Ninguém poderia superar isso. Então, vai quebrar a conduta. A pessoa não é responsabilizada. Veja que nós chegamos já... Nem chegamos na legítima defesa. A gente já quebra ali no fato típico. Dentro da conduta. Falou. Não poderia exigir outra conduta. Acabou. Ok? Então, aqui é a lei nova mais prejudicial. A lei novácio legis impede. Então, ela é irretroativa também. Agora, nós temos um outro fenômeno, que é o fenômeno que se chama ultraatividade. Então, a gente viu retroatividade. Isso tudo dentro do artigo 1º, do princípio da anterioridade. Então, a gente viu retroatividade e irretroatividade. E agora, vamos ver um fenômeno que se chama ultraatividade. Aqui, irretroatividade. A gente já viu. Então, ela é ultra. Retro e irretroativa. Quais são as hipóteses? Lei excepcional e lei temporária. Qual a diferença? A lei excepcional sem prazo certo vigerar durante a excepcionalidade. A temporária. Com o prazo certo já entra em vigor já entra em vigor com o prazo definido. Já entra e sai em vigor, né? Entra e sai e fica melhor. Já entra e sai em vigor com o prazo 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 definido. Ela já nasce com o prazo com o prazo da morte, né? Essa é a diferença. Ela está lá no artigo terceiro. As duas, né? Artigo terceiro. Então, vamos lá. Por que é que elas são ultraativas? Então, olha que interessante. então, eu tenho uma linha do tempo e essas leis elas vão estar vigentes dentro desse bloco. Dentro desse bloco. A lei excepcional ela vai criar leis penais incriminadoras, tá? Ou leis penais mais gravosas durante um período de excepcionalidade. então, por exemplo lembra aquela época que a gente estava com greve do caminhão que o povo estava surtando, né? Então o povo achou que ia morrer de fome já estava saqueando o mercado já estava uma loucura lembra até que minha mãe quase me colocou de fora de casa para botar comida lá dentro porque achava que ia acabar a comida do mundo então, veja suponhamos que realmente a gente fosse ficar em uma situação de miserabilidade com o decurso do tempo pela falta de alimentos então, veja que nessa situação você subtrair um pacote de arroz é muito mais grave do que você subtrair um par de tênis que é uma questão de alimentação né? nesse caso suponhamos que veio uma lei que aumentou o furto nos casos de ser um produto alimentício então, ele tornou isso uma qualificadora uma pena de 10 a 20 anos quem furtasse alimento na época da crise dos caminhoneiros veja ela é uma lei excepcional por quanto tempo ela vai durar? não sei em quanto a greve durar então, veio essa lei criou essa qualificadora monstruosa para evitar as pessoas saquearem os locais mas ela não tem uma data para término vai ser enquanto a greve dos caminhoneiros perdurar isso é uma lei excepcional a lei temporária não ela vai nascer criando condutas criminosas e ela vai dizer o tempo que ela vale exemplo lei da copa bom na lei da copa veja nós vamos nascer agora para reger o período da copa do mundo que foi celebrado no Brasil isso é uma lei temporária porque ela vigeu ali durante o período da copa lá ela hoje ela está vigente não hoje ela não é vigente ela é ultra ativa então qual é a diferença de ultra atividade para vigência é que a ultra atividade ela é maior que a retroatividade ela é muito mais porque esse bloco temporal ele fica imutabilizado eternamente ela durante esse período sempre vai viger se você olhar na retroatividade em algum momento uma lei vai perder espaço para outra essa lei vai deixar de existir essa lei excepcional temporária ela nunca vai deixar de existir então daqui a 10 anos esse período durante esse período o fato vai continuar sendo criminoso para sempre então a lei da copa acabou descobriram que eu pratiquei crime durante a copa previsto na lei da copa eu vou ser processada por ela vou sim aí claro ela dentro do lapso temporal para sempre ela vai permanecer mas por outro lado você pode trabalhar com a prescrição que é um instituto que trabalha com a pretensão punitiva que é um aspecto processual para nós do direito penal isso é um bloco congelado no tempo embora a prescrição esteja dentro do código penal as causas ela extingue uma pretensão punitiva exatamente perfeito então não estou dizendo que deixou de ser crime estou dizendo que o Estado ele não pode mais exercer o poder punitivo dele perfeito por isso a prescrição ela extingue a pretensão o que é pretensão vontade de punir então o Estado ele não vai poder exercer essa vontade mais mas lá essa lei ainda é vigente ela é porque ela é ultraativa então a ultraatividade ela é ela é perpétua daqui a 20 anos durante esse período isso é vigente é essa é a diferença dela para a retroatividade e para a irretroatividade é que na retroatividade em algum momento isso vai sair do nosso ordenamento e isso aqui nunca mais vai sair tá agora em prova eles cobram muito essa diferença aqui que a gente colocou porque é só um artigo né e eles são tratados dentro do mesmo artigo então a lei excepcional ela dura um período mas ela não tem prazo certo e a lei temporária ela tem período pré-determinado tá mas veja né a gente tem prazo certo de entrar e sair de vigor mas leia-se sair de vigor no sentido de que a partir daqui ela não vigora mais mas saiba que dentro desse momento ela é ultraativa ela sempre vai funcionar sem considerar com relação a prescrição tudo bem? alguma dúvida? então beleza beleza a gente tem é e a gente tem que E aí 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 Territorialidade. Isso aqui, como eu disse no começo da aula, gente, só serve para você decorar na véspera da prova. Nem precisa querer aprender isso aqui, que não vai te surtir muito efeito. Por isso que a gente deu ênfase na teoria do crime, que é algo que demanda um raciocínio jurídico. Isso aqui não. Se eu ficar, acho que, três meses sem estudar isso aqui, eu mesmo vou esquecer. Eu que dou aula disso aqui, direto. E aí a gente tem a extraterritorialidade. Que está lá no parágrafo 7, artigo 7. Vamos aplicar a lei brasileira. Em crimes cometidos Fora do território brasileiro. Quando, né? Contra a vida do presidente. E aí a gente tem a dar oorno de uma pessoa que tem um pedaço. Vamos lá no parágrafo. Vamos lá no parágrafo. E aí E aí Então aqui a gente tem a extraterritorialidade Vamos aplicar a lei brasileira para crimes praticados fora do território brasileiro Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da república Patrimônio ou a fé pública dos entes Quais entes? Estados Municípios União Distrito Federal Territórios Autarquias Enfim Todos esses entes Contra a administração pública E o autor do fato Ele é da administração pública E genocídio praticado por brasileiro Ou por pessoa que resida no Brasil Então aqui já vi cair em prova O genocídio foi aplicado por um estrangeiro Que mora no Brasil Vamos aplicar qual lei? Brasileira Vamos aplicar a lei brasileira Laila, mas ele foi praticado na Alemanha Tá, mas Aqui a lei dá essa possibilidade da extraterritorialidade Também a gente vai poder praticar a lei brasileira Aplicar a lei brasileira Quando o crime é fora do país e é brasileiro quem pratica Mas quando? Quando aquele outro país não puniu o brasileiro Aí o nosso país ele vai poder aplicar a lei brasileira Quando também a gente tem aqui Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir Mas quando? Quando o país em que o crime foi praticado não punir Essas hipóteses, qualquer crime praticado por brasileiro Quando o Brasil por tratado se obrigou a reprimir Quando tiver em aeronave ou embarcação Aeronave ou embarcação e não o Estado, o país de origem Não queira aplicar ou criminalizar essa conduta É que o Brasil ele vai entrar Agora, essas hipóteses de extraterritorialidade Só servem para cair em prova Porque é muito difícil Que esses outros países Eles deixem de reprimir essa punição Então, se lembra lá do caso do brasileiro que traficou Estava traficando não sei aonde Lá queriam matar ele Mandar ele para a pena de morte E aí o Brasil tentou intervir Porque no Brasil nós não temos pena de morte Indonésia O que o outro país fez? Dane-se, mataram o cara Não interessa que o Brasil não tenha prisão Pena de morte Soberania é minha Agora, se suponhamos que a Indonésia não quisesse mexer O Brasil poderia aplicar? Poderia Então, essas hipóteses todas Do parágrafo, do segundo parágrafo A gente chama de extraterritorialidade condicionada Então, dá para aplicar a lei brasileira? Dá Mas se o outro país permitir essa aplicação O que na prática não acontece O que a gente tem que lembrar também É que esse código é da década de 40 Então, naquela época Isso era até comum Mas hoje os países não abdicam das suas soberanias Eles fazem questão de punir Então, se você tem, por exemplo Uma prática lá nos Estados Unidos Um americano tentou matar o presidente brasileiro Vai aplicar a lei A lei brasileira Tá? Quando? Quando esse cara entrar no Brasil Porque o Brasil não pode ir lá pegar o cara E para além disso Tem que haver tratado internacional Entre esses países De extradição Se não tiver Como foi o caso da Indonésia Esquece Não vai extraditar Então, ainda que seja Um gringo Um americano Matando o presidente da república Nos Estados Unidos Vamos aplicar a lei brasileira? Pelo nosso código, sim Mas se os Estados Unidos, por exemplo Não quiser extraditar Ele vai ser punido por lá mesmo Mesmo assim Porque os Estados Unidos, por exemplo Ele trabalha com uma linha de soberania Quase que absoluta Então, ele é até Ele tem até um convívio amigável com o Brasil Mas veja Se ele não quiser extraditar Não tem como trazer a força Mas a embaixada brasileira Ela não é extensão do território brasileiro Isso aí é Isso daí é Contos São os contos do pessoal que estuda Embaixada não é extensão De território De território brasileiro A gente vê nos filmes Praticou Por exemplo Um americano matou Dentro da embaixada americana no Brasil Lei brasileira? Interessa Então, embaixadas não são extensões Dos territórios Que representam para fins penais Vai aplicar a lei do local Ah, matei uma empregada americana Dentro da embaixada americana no Brasil Lei brasileira Não importa quem é vítima americana Agora Ah, matei um diplomata Bem Existe acordo de extradição nesse caso? Provavelmente não Porque o brasileiro não vai querer Deportar um brasileiro Para ser punido fora Então, vai aplicar a lei brasileira Ainda que seja um diplomata Por exemplo Matou um diplomata americano Dentro da embaixada americana no Brasil Qual a norma? Penal Brasileira Território nacional Porque até para esses casos De agentes diplomáticos Você tem que ter um tratado internacional Para aplicar Então, por isso que isso aqui na prática Nem é muito observado Porque a gente tem que olhar Os diplomas internacionais Para ver qual é o país E como eles têm acordo Com relação a essas situações Então, por isso que isso daqui Para a prova Só serve para você ler antes E depois largar a mão Porque existem outras condicionantes Hoje Que não se amoldam E não se encaixam Nas condicionantes Que nós temos no artigo 7 Porque, como eu disse O código é da década de 40 Os tratados que o Brasil Tem sido signatários São da década de 80 para cá Então, é óbvio que mudou De lá para cá Muita coisa Com relação a como aplicar Ou não a lei brasileira Então, isso aqui É algo que você não Nem vale a pena Você perder tempo estudando Chega na véspera da prova Lê ali uns dois dias antes E vai fazer a prova Depois esquece Porque você não vai aplicar mais Tudo bem, pessoal? Então, com essas considerações A gente vê ali A partezinha introdutória Existem outros princípios De direito penal Mas esses princípios A gente vai trabalhar eles aqui Conforme a gente for falando Sobre os crimes Que recebem esses princípios Então, por exemplo Princípio da insignificância Quando a gente dá furto A gente vai falar sobre ele Princípio da, sei lá Da consumção A gente, quando for falar de um crime Eu vou encaixar esse princípio Para a aula ficar um pouco mais dinâmica Outra coisa também Só para a gente fechar aqui Já na teoria do crime Também uma ponta Que é sobre a tentativa E o concurso de pessoas E o concurso de pessoas A tentativa está lá no artigo 14 Inciso 2º do CP E o concurso de pessoas Está lá no artigo 29 3º do CP E aí Então, olha só, pessoal, aqui sobre o concurso de pessoas, a gente tem no Código Penal só um artigo, que é o artigo 29, tá? O Código Penal, ele trabalha com uma lógica, que é uma lógica unitária de concurso de pessoas. O que é que significa isso? Significa dizer que, dentro de um contexto criminoso, embora eu possa ter o fracionamento de atos executórios, todas as pessoas vão ser responsabilizadas criminalmente pelo mesmo crime, tá? Tá? Independente de qual foi o papel que ela desempenhou na lógica da prática do crime. Então, sempre que nós tratamos de concurso de pessoas, a gente tem que lembrar o seguinte, se eu vou praticar com mais de uma pessoa, é porque eu quero otimizar a prática do meu crime. Porque concurso de pessoas é divisão de tarefas. Se eu for praticar um crime sozinha e ter que fazer tudo, eu faço sozinha, né? Então, o primeiro detalhe do concurso de pessoas é que, por exemplo, a gente tem um verbo que é matar, mas você tem que imaginar esse matar fracionado em mini atos executórios. Porque o matar não é só ir lá e degolar a pessoa. O matar é você pegar a pessoa, amarrar a pessoa, levar ela para o local ermo, segurar. Isso é o matar. Veja, o matar é um contexto de atos. Claro, o degolamento, que está aqui no final, ele foi o ato determinante para o óbito. Mas existem outros atos já na execução. Então, isso é chamado de intercriminis, que é o caminho do crime. Seria mais ou menos... Ele é formado pela cogitação. Preparação e execução. Em regra, 99,9% dos casos, o Código Penal, ele só pune a partir daqui. Que, no caso, seria esse nosso exemplo. Atos preparatórios e a cogitação, não. Cogitação fica no mundo das ideias. E atos preparatórios é você começar a se ajeitar para praticar o ato executório. Agora, existe um ou outro crime no Código Penal que pune esse ato aqui. exemplo, petrecho de falsificação de moeda. Aqui, o legislador entendeu que já era para ser punido criminalmente. Ou seja, o simples fato de você ter uma máquina que falsifique moeda na sua casa já é o crime. Veja, você não está falsificando, você não tem papel moeda na sua casa, mas você tem uma máquina que é utilizada para isso. Então, você já está no crime. Perceba, isso é uma preparação. A máquina está na sua casa, mas você ainda não começou a confeccionar. Mas, nesse caso, o direito penal entendeu por bem trabalhar ou tratar isso como sendo criminoso. E aí, veja, dentro da execução, nós temos esses mini-atos que vão fazer parte do todo. Então, matar é um conjunto, é um contexto. E aí, veja, nós vamos, portanto, fracionar esses atos executórios. E, a partir do momento que eu pratico o crime através de duas ou mais pessoas, eu chamo isso de coautoria. Então, exemplo, se eu digo assim, Marciano praticou um assalto em coautoria. Eu estou indicando para você já que ele não praticou sozinho. Sempre que a questão da prova ou a narrativa vier chamando já de coautor, significa que são dois ou mais. Quando o crime é praticado por uma pessoa, é chamado de autor. Se eu digo coautor, duas ou mais pessoas estão dividindo esses atos de execução. Beleza. Autor ou coautores, eles respondem pelo crime, claro, na medida das suas culpabilidades. Tudo bem. Mas qual é a lógica dos coautores no cálculo da pena? É a mesma. Então, é muito provável que a individualização da pena deles tenha uma pena quase que igual. Dependendo, é claro, se era reincidente ou não, situações inerentes a cada pessoa que praticou o crime. Mas, tirando isso, o cálculo vai ser quase igual. Ele vai variar a questão de meses só de um para outro. Agora, além dessa figura do coautor, a gente tem uma outra, que é a figura do partícipe. O partícipe, por outro lado, ele é uma pessoa que induz, instiga, ou auxilia o autor ou os coautores. Então, ele, na verdade, é uma pessoa que não vai fazer parte disso aqui. Ele não faz parte disso aqui. O partícipe, ele fica na borda. Ele é periférico. Ele não pratica ato executório. Se ele praticar o ato executório, se ele praticar o ato executório, ainda que seja periférico, ele assume a figura de autor. Não interessa. O que é o induzimento? É a pessoa incutir a ideia de praticar o crime na cabeça de alguém. Instigação. A pessoa já tem uma ideia de crime e você reforça essa ideia na cabeça da vítima. Da vítima não, me perdoem, do autor. E o auxílio é você prestar um auxílio material. Então, eu quero matar, eu entrego a faca, eu quero praticar um assalto, eu empresto a arma, eu empresto o carro do assalto, enfim, eu sou o staff, o partícipe na modalidade auxiliar, ele é o staff. É como se fosse o staff da banda. Ele monta tudo, mas ele não toca em nenhum momento. Na hora do show, ele sai. Bem, o partícipe, de acordo com essa teoria unitária, ele vai ser denunciado pelas mesmas penas dos outros. só que, na hora do cálculo, o juiz, de novo, na terceira fase, que é a terceira fase mais importante, ele vai diminuir a pena desse cara com base no artigo 29, parágrafo 2. Então, esse é o momento em que o juiz, ele vai falar, não, esse carinha aqui que emprestou a arma de fogo para o assalto, ele vai ter uma redução da pena dele de pelo menos dois terços. Agora, para eu ser partícipe de pessoas que vão praticar os atos, eu preciso saber que eu estou sendo partícipe. Porque, senão, por exemplo, eu poderia pedir para ela uma caneta, ela me empresta, eu enfio na cabeça da outra e eu matei a outra. Então, ela é partícipe do meu homicídio? Não. Você emprestou o carro para o seu amigo, seu amigo foi dar um rolê e aí, de repente, seu carro é apreendido porque estava no assalto. Então, você é assaltante agora? Você é o staff da associação criminosa? Não. Então, sempre o partícipe tem que ter conhecimento de que, de alguma forma, está auxiliando, instigando ou induzindo a pessoa a praticar o crime. Tudo bem até aqui? Então, essas são as figuras que nós temos. Então, lembrem-se, partícipe, ele não pratica nenhum ato executório. Depois, quando a gente for falar dos crimes, isso que a gente está estudando, a gente vai, vocês vão ver a diferença, a importância disso. Beleza. A tentativa também trabalha com essa lógica de ato executório. Então, se durante esses atos executórios eu tenho a interrupção por uma circunstância alheia à vontade daquele que pratica, ele responderá somente pela modalidade tentada. Qual é o efeito disso na pena da pessoa? A mesma coisa. Nós vamos diminuir a pena na terceira fase. A tentativa trabalha com uma escala de diminuição. de um terço a dois terços. Quanto mais longe eu estou da consumação, mais eu favoreço a pessoa. Então, eu dei um tiro, nem acertei na vítima. Tentativa de homicídio. Bom, então, provavelmente a redução vai ser máxima a dois terços. Ah, não, eu atirei e a pessoa, meu Deus, ficou na UTI, ficou aleijada, ficou toda detonada. A redução vai ser mínima, um terço. Então, a lógica da tentativa é essa também. Agora, dentro dos atos da execução, nós temos outras formas de interrupção dos atos executórios, que não são, que não são interrompidos por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, esses atos executórios, eles são interrompidos por outras razões. então, deixa eu tirar, apagar aqui. E aí o que está acontecendo? E aí o que está acontecendo? Amém. 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 Gente, dentro desse fracionamento de atos, a gente sabe agora que a tentativa é uma interrupção involuntária por parte do autor do fato. Já aqui na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, não. Os dois estão no mesmo artigo, mas existe uma diferença. Na desistência voluntária, o agente interrompe voluntariamente esses atos de execução, mesmo quando ele ainda podia esgotar esses atos. Então, a questão de prova, ela vai trazer essa informação para você. Não tem como você supor. Então, ela vai dizer assim. Fulano com uma arma municiada com oito projéteis, efetuou dois disparos, momento em que decidiu interromper a execução. Então, a questão, ela vai ter que trazer claro para você que ele queria e que ele podia prosseguir e ele não quis. Qual é o efeito da desistência voluntária? Responde pelos atos até então praticados. Então, por exemplo, eu queria matar. Eu dei dois tiros podendo dar até seis. Qual é a minha responsabilização criminal? Lesão corporal. Veja que o dolo de matar inicial, ele não vai acarretar a responsabilização pela tentativa de homicídio. Vai haver uma migração do dolo. Então, os atos que até então eu pratiquei, você vai dispensar a tipificação com base no dolo. Você vai considerar só o bloco fático. O que aconteceu com essa pessoa até agora? Ela sofreu lesão corporal grave. Então, eu vou responder por lesão corporal grave. Nós não vamos trabalhar com a lógica de tentativa de homicídio. Por quê? A lógica da tentativa de homicídio é interrupção por circunstância alheia. Então, eu não posso pegar o instituto da desistência voluntária e trabalhar da mesma forma que a tentativa. Senão, eu não teria desistência voluntária. Então, percebam que a lógica da desistência voluntária é uma lógica mais benéfica para o agente e é uma lógica que trabalha no sentido de estimular que ele, sem circunstância alheia, interrompa a execução do ato. Então, eu não posso dar um tratamento para um cara que poderia dar cinco disparos e resolve dar dois. O mesmo tratamento que um cara que queria metralhar a vítima e veio um terceiro e segurou ele. Veja, não há um estímulo nenhum pela norma penal. Então, para esse caso, ao invés da pessoa responder por uma tentativa de homicídio, ela será responsabilizada por uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Esse é o efeito principal da desistência voluntária. Outro exemplo também. O agente foi para estuprar a vítima, bateu na face da vítima, determinou que a vítima se despisse e desistiu. Veja, não é tentativa de estupro, porque não foi uma circunstância alheia que interrompeu. Ele vai responder pelos atos que até então ele praticou. Quais atos? Provavelmente, lesão corporal, porque bateu nela ou nele, e também constrangimento ilegal, porque a pessoa teve que fazer algo mediante um emprego de violência que ela não queria fazer. Mas não vai responder por uma tentativa de estupro. Esse é o efeito da desistência, tá? Nas provas, sempre é cobrado lesão corporal e homicídio. É o mais comum. Então, a questão vem com uma narrativa de homicídio, ou vem ter opção, e aí vai lá. Nessas condições, a pessoa responde por tentativa, por arrependimento, por desistência. E aí a pessoa, o candidato, ele é induzido a marcar ali a tentativa de homicídio, tá? A outra, que é o arrependimento eficaz, o que vai acontecer? O agente trabalha com uma lógica de esgotamento dos atos executórios. Então, ele executou tudo o que ele tinha para executar, tudo. E aí ele se arrepende. Qual é o efeito jurídico disso? O mesmo, tanto que os dois estão no mesmo artigo, tem o mesmo efeito. Então, eu disparei cinco vezes na barriga do bodão. Então, veja, né? Não aconteceu nada. A gordura nem chegou nos órgãos vitais. Ficou preso nas gorduras. Qual é o efeito jurídico disso? Bom, o bodão viveu? Viveu. Eu vou responder pelos dados até então praticados. Lesão corporal grave ou gravíssima, provavelmente. Agora, não. Eu atirei, descarreguei a arma na pessoa, levei ela para o hospital, mas ela morreu. Homicídio doloso. Não vai mudar. O fato de você depois se arrepender e levá-la, achando que ela pode ser salva e ela morrer, matou o homicídio. A norma não vai ser modificada. Ok? Então, essa é a diferença. No arrependimento eficaz, a norma vai dizer que houve um esgotamento desses atos executórios. Sempre. Então, você vai ler, você já vai saber. Agora, por outro lado, o arrependimento posterior, ele é diferente. Nós trabalhamos com uma lógica de crime não violento. Crimes não violentos. E sem grave ameaça. Não violentos, né? Sem violência e sem grave ameaça. E aí, quais são os outros requisitos dele? A gente tem reparação do dano. Devolução do bem. Até quando, gente? Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Redução de um terço a dois terços. Um terço a dois terços. É muita coisa, um terço a dois terços. O que cai na sua prova, né? Eles trocam recebimento por oferecimento. Então, denúncia oferecida, ela é encaminhada para o magistrado. A partir daí, ele pode receber ou rejeitar a denúncia, correto? Então, na decisão, antes do recebimento, até esse momento, pode haver a restituição. Então, professora, mas tá, então ele vai ser processado, normalmente vai. Basta, então, somente que ele corra lá no fórum e entregue. Ou, de alguma forma, ele consiga provar que ele devolveu o bem para a vítima antes da data do recebimento. Porque vai ter uma certidão lá, dizendo, a denúncia foi recebida no dia tal. Se antes desse dia tal, for feita a correria para restituir, morreu ali. Morreu ali a questão do cumprimento do requisito. Porque a pessoa, ela vai ser processada, vai ter resposta à acusação, vai ter instrução, vai ter memorial, vai ter sentença. Porque essa diminuição, ela vai acontecer na dosimetria. Então, a pena, ela vai ser calculada normalmente. Vai ter prova da autoria, materialidade, como qualquer outro processo. Só que no final, o juiz, ele vai levar isso em consideração. Perfeito? Então, veja que é uma possibilidade de aplicação desse benefício. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Sempre, né, são os que mais caem em prova. Oi? Oi? Então, hoje, o que acontece com o furto? Nós temos uma interpretação muito rigorosa. Hoje, nós trabalhamos no furto com uma lógica que é da inversão da posse. Então, praticamente hoje, você só vai ter furto tentado quando a gente não teve contato algum com o bem. Quando ele está escalando, ele cai. Quando ele vai tentar arrombar, a polícia chega, o alarme dispara, prendem ele. Porque hoje, se eu, por exemplo, estou aqui conversando com você, você se distraiu, eu peguei seu celular por 30 segundos. Se o meu ânimo era de ficar com esse celular, o furto já está consumado. Ainda que logo em seguida você pegue ele de volta, ainda que logo em seguida eu seja presa em flagrante. Então, quando a gente for estudar o furto, a gente vai ver que hoje furto e roubo praticamente não se tem tentado mais. Sempre é consumado por conta dessa teoria que agora é adotada pelo STJ, que é a teoria da amótil, chamada de teoria da inversão da posse. Ainda que por poucos instantes o crime está consumado. Não precisa mais aquela ideia da posse desvigiada ou da posse tranquila. Basta eu pegar por um tempo que seja, que já vamos estar dentro da consumação. Na apropriação e débita, o que acontece? O ânimo de assenhoramento dela, ele é um ânimo posterior. Porque você recebe o bem como legítimo possuidor. Então, eu entrego, por exemplo, o meu carro para você. Eu te empresto. E aí, você decide ficar com ele depois. Então, veja que a apropriação, ela sempre vai ter uma consumação que não é uma posse rápida. Porque, na verdade, o que acontece? Por que na prática a gente quase não tem crime de apropriação em débita em processo? Porque a apropriação em débita, ela é um crime que trabalha exclusivamente com a cabeça da pessoa. Então, por exemplo, se eu peço o seu carro emprestado. Mas eu já sei que eu não vou te devolver, isso é estelionato. Não é apropriação. Na apropriação, eu recebo o bem, de boa fé, o empréstimo, sei lá. E depois o meu dolo, ele aparece. Então, ele é um dolo superveniente. Ele vem depois da posse. Então, por exemplo, eu digo assim, me empresta seu material para eu estudar? Você me emprestou. E aí eu fiquei um, dois, três meses. Eu falei, pô, mas já está tempo, né? Vou ficar comigo. Veja, meu dolo, ele veio depois. Lá na frente. Então, quando eu recebi o bem de você, eu era legítima possuidora. Porque eu não usei de má fé e nem te induzia a achar que era um subterfúgio para você me emprestar. Porque a apropriação indébita, ela nasce dentro de uma situação que é legítima. Mas depois é que o trem começa a ficar estranho. Em que o possuidor começa a desejar-se assenhorar daquilo. Porque se no momento em que eu peço material para você, eu já sei que ele vai ser meu, isso é estelionato. Porque aí eu estou usando um mecanismo para deixar você em uma interpretação equivocada da realidade. Porque você acha que é um empréstimo, mas eu já sei que não é. Então, eu estou usando uma mentira para te envolver, para você me entregar a vantagem. Por isso que na apropriação, o verbo é apropriar-se. Eu só me aproprio de algo que alguém me entregou de forma legítima. Então, para alguém me entregar algo de forma legítima, quando eu receber esse bem, eu não posso querer ter ele para mim. Porque se eu quero, já não é legítima. Já no estelionato, o verbo é induzir com a finalidade de obter. Então, se eu obtenho, eu já vou obter viciada. Eu já vou obter em uma situação que não é de legitimidade. Então, por isso que nesse caso eu estou diante de um estelionato. Então, a apropriação em débita, ela é uma narrativa criminosa que nasce legítima. E depois ela se torna legítima. Enquanto que no estelionato, desde o início, já é tudo errado. Eu estou ali camuflando, na verdade, te enganando para você me entregar. Então, se eu te enganei para você me entregar, a minha aposta já não é legítima. Aí eu já vou estar diante de um crime de estelionato. Mas quando a gente for estudar esses crimes, a gente vai falar sobre eles. Sobre esses detalhes. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre os crimes em espécie. O que nós temos de interessante aqui? Eu vou trazer para vocês uma lógica. Que no primeiro momento vocês vão achar que ela não vale a pena. Mas ela é uma lógica que vai salvar vocês de muita necessidade de decorar coisas. Então, se vocês entenderem essa lógica, não vão precisar ficar decorando qualificadores de crimes. porque são muitas informações. E aí, nós vamos usar como exemplo o homicídio, porque é o nosso crime de entrada. Mas tudo o que nós estudarmos a partir de agora se aplica para qualquer crime da parte especial e qualquer crime da legislação penal especial também. Então, é uma lógica de teoria do crime ainda, mas que a gente só consegue estudá-la já falando sobre os crimes. Então, veja, os crimes, um crime, um tipo penal incriminador, ele é composto de alguns elementos e algumas circunstâncias. O núcleo rígido de um crime, ele é chamado de elementar do crime. O que é elementar do crime? É o núcleo do crime. É o verbo. Isso é elementar de crime. É aquela narrativa que vai tornar aquele artigo aquele crime. Então, no nosso exemplo, a nossa elementar, ela é matar alguém. Como que eu sei que a narrativa matar alguém é elementar? Porque ela está disposta no caput do 121. Se lá no caput, aqui tem artigo 121, matar alguém, embaixo, pena tanto a tanto. Se eu suprimo a palavra matar e deixo só alguém, isso não é homicídio. Se eu suprimo alguém e deixo só matar, isso não é homicídio. Eu preciso das duas palavras. Então, veja que isso é a essência do crime. É a elementar do homicídio. É a razão do homicídio ser o homicídio. Então, aqui dentro do meu núcleo, eu vou ter matar alguém. Beleza. Bem, além do núcleo rígido de um crime, eu tenho outras situações que vão se agregando a esse núcleo. Mas veja, são situações que não são essenciais para o crime existir. Então, ela pode até acompanhar o meu homicídio, mas o meu homicídio não precisa dela. Então, por exemplo, qualificadoras de um crime. O que é uma qualificadora? Qualificadora é uma circunstância de crime. Se ela é uma circunstância, se ela é algo circunstancial, ela pode ou não estar presente. Correto? É uma circunstância. Então, por exemplo, matei alguém queimado. O homicídio depende do fogo para existir? Não. Eu posso matar de outras formas. Então, veja. Naquela narrativa, aconteceu de a vítima ser morta, queimada. Mas veja que ela poderia ser morta de todas as outras formas. Então, veja que a situação fogo, que é um meio cruel, nesse meu exemplo, se fez presente no matar. Mas veja que isso é algo circunstancial. Então, é como se as circunstâncias que são qualificadoras fossem a moldura da minha fotografia. A foto é a essência. É elementar. Moldura. Eu coloco a que eu quiser. Eu posso deixar sem. Mas veja, a minha foto, aquela memória retratada naquele papel, jamais vai deixar de existir porque eu troquei a moldura porque está sem moldura. Pode ser que exista a circunstância de eu querer guardar essa lembrança em uma em uma moldura. Mas a lembrança está ali por si só. Esse é um exemplo também da elementar. Além da qualificadora, o crime também, ele é constituído por causas de aumento ou causas de diminuição. mas veja, gente, isso também é circunstancial. Porque ela pode ou não estar presente. Então, exemplo, hoje nós estudamos. Assaltei com emprego de arma de fogo. O roubo depende da arma de fogo para existir? Não. Mas, em um ou outro caso, a minha moldura pode ser arma de fogo. E aí, veja, ela é circunstancial também. Então, na prática, o efeito de uma qualificadora é o mesmo que o efeito de uma causa de aumento. As duas são circunstâncias. Só que cada uma delas recebe nome diferente para o juiz poder calcular a pena. Por isso que cada uma chama de uma forma. Para o juiz saber na hora de calcular a pena dele, quando é que ele vai colocar aquela circunstância no cálculo. Então, por exemplo, matei uma pessoa queimada. Meio cruel é uma qualificadora. Então, eu já sei que na hora de calcular a minha pena, a crueldade vai fazer com que a pena de cálculo seja de 12 a 30. Então, essa questão da vítima ter morrido queimada, o juiz vai saber que vai elevar uma pena que antes era de 6 a 20 para 12 a 30. Então, você vai alocar essa informação, essa moldura de que a vítima foi morta queimada na pena. Por outro lado, por exemplo, você matou uma pessoa que tinha 70 anos. Vítima maior de 60 é uma causa de aumento de pena. Ela é circunstancial? Óbvio, a vítima poderia ter qualquer idade, mas o código penal chamou a questão da vítima ser maior de 60 anos como causa de aumento, muito embora ela seja uma circunstância, para o legislador entender que, em razão disso, ele vai colocar essa informação nesse pilar. Então, entendam que circunstâncias horas são qualificadoras, horas são causas de aumento ou diminuição. É um critério do legislador e elas recebem nomes diferentes para que o juiz saiba onde ele vai trabalhar cada informação. Exemplo, no roubo, concurso de pessoas é causa de aumento. No furto, concurso de pessoas é qualificadora. Veja, a mesma circunstância. Só que, em um crime, é tratado como qualificadora para indicar, portanto, que no furto a pena vai ser de dois a oito anos e no roubo é tratado como uma causa de aumento para saber, portanto, que vai ser aumentado um terço lá na terceira fase essa informação do concurso de pessoas. Então, veja que as circunstâncias são variáveis. Elas vão variar de acordo com a vontade do legislador. Ora, são qualificadoras, ora, são causas de aumento. Ora, são agravantes de pena, ora, são atenuantes de pena. Mas, veja, todas são sempre molduras. Então, elas podem ou não estar presentes. Agora, onde nós precisamos chegar é que essas circunstâncias, portanto, qualificadoras ou causas de aumento, elas têm uma natureza que pode ser objetiva ou subjetiva e tem uma diferença prática, por isso, ela é classificada de forma distinta. A circunstância objetiva, uma moldura objetiva, ela é uma moldura que não vai exigir de você uma valoração. Você vai ler o contexto e já vai saber dela. Exemplo, fogo. Fogo é fogo em qualquer lugar do mundo. Fogo é aqui no Brasil, na Espanha. É emprego de arma de fogo. Arma de fogo é a mesma coisa em todo lugar. Veja, você não faz um valor disso. Você não pensa, cara, mas será que ela mata? não põe arma de fogo, ela vai matar. Você não faz, você não para para pensar sobre essa moldura. Você vai constatar e você já vai saber. Matei uma pessoa esfolada. Nossa, será que esfolar é meio cruel? Veja, é óbvio que é meio cruel, mas esfolar dura. A pessoa morreu afogada, asfixia, é uma só no mundo todo, a pessoa fica sem ar. Então, veja que circunstância objetiva, ela sempre é tratada como meio de execução. E meio de execução, gente, está relacionado a como eu vou praticar o verbo. Como? Como eu vou matar? Qual vai ser o meu meio executório? Como matar? Como praticar o verbo? Então, ele corresponde ao como. enquanto que a subjetiva, ela demanda um juízo de valor. Demanda. Bodão, não, marciano, matou a mulher dele porque ele era corno. Aí você vai pensar, pô, mas todo mundo, ele já sabe há muito tempo, será que isso motivou a morte mesmo? Você vai ficar assim, né? Pô, mas tem tão tempo, foram tantos chifres. Será que realmente o que motivou ele a matar a mulher dele foi vingança ou ciúmes? Porque ele já sabia, sempre soube. Veja, você vai ter que parar para valorar, você vai ter que parar para pensar. Ah, fulano matou por vingança. Tá, mas que vingança? Por que ele quis se vingar? Veja, você tem que parar para saber. Vingança varia, ciúmes varia. fulano matou para ficar por um motivo fútil. O que é uma futilidade? Eu não sei. Não temos o conceito de futilidade. O que é motivo torpe? É algo que se relaciona com valores, mas veja, você não vê isso de cara. E é algo que você não extrai da narrativa do crime. Você não sabe se o Marcelo matou por ciúme. O ciúme está na mente dele. Você não sabe se a pessoa matou para ficar com a pensão, porque isso está dentro dela. Você vê a cena que é matar, mas você não sabe ali o móvel da pessoa, o motivo dela. Veja, isso é subjetivo, pertence às pessoas em si. Então, isso demanda uma valoração. Então, geralmente, a circunstância subjetiva é por que praticou o verbo? Por que praticou o verbo? para que praticou o verbo? Por que praticou o verbo? Para que praticou esse verbo? Qual foi o motivo? Por que ela quis? E aí, partindo dessa lógica, você vai poder, depois de muita valoração, chegar à razão pela qual aquele crime foi praticado. Beleza? Lá, eu já entendi tudo. Por que você quer que a gente saiba essa diferença? Essas circunstâncias molduras, a gente já sabe, ou vão qualificar, ou vão ser causa de aumento ou diminuição. Só ajuda para o juiz na hora do cálculo da pena e para cair na sua prova, você tem que decorar. Mas, juridicamente, qual é o grau de importância? Bem, a circunstância objetiva, ela sempre vai se comunicar entre os personagens do crime. Quem são eles? Coautores e partícipes. Sempre é uma ficção jurídica. Mas, veja, alguma coisa só vai se comunicar para mim se eu sei disso, porque, senão, não tem como. Preciso ter ciência daquela execução. Eu preciso ter ciência do meio executório. Então, por exemplo, marciano corno contratou alguém para matar o pé de pano. Veja, por que é que o marciano contratou o pé de pano para matar? Por ciúmes. Beleza. Como que o pé de pano matou? Ou como que o pé de pano já matou até o... Como que o assassino de aluguel matou o pé de pano? Matou ele esfolado. Então, o marciano falou, olha, eu quero que mate o esfolado. Qual é a consequência jurídica disso? O marciano está na qualificadora meio cruel, muito embora ele sequer tenha comparecido ao local do fato. Ele não foi lá. Ele nem sabia o dia exato. Ele só sabia que seria esfoladura. Ele contratou pela esfoladura. Então, veja que a circunstância objetiva, ela acarreta uma ficção. Então, a pessoa, o marciano, ele é o mandante, mas ele, dentro daquela divisão do matar, ele não praticou nada ali dentro. Mas ele está na qualificadora. Agora, a parte do marciano que mandou matar por ciúmes não atinge o executor. Porque você vai perguntar, por que é que o assassino de aluguel matou? Aí ele vai dizer, por dinheiro. Não é por ciúmes. Então, veja que essa qualificadora do marciano, essa circunstância subjetiva dele não vai comunicar o matador de aluguel. Então, as circunstâncias subjetivas, elas não se comunicam. Nunca se comunicam. Nunca se comunicam entre os personagens. cada um é dono da sua. Cada um é dono do seu chifre. Cada um é dono da sua. Então, isso vai mudar muito a capitulação de alguns crimes. Veja, marciano e executor vão para o tribunal do júri e vão praticar um crime doloso contra a vida. Mas, eles vão sair de uma matriz que é matar um crime. Lembra? Artigo 29. Mas, cada um vai se desmembrando de acordo com as suas molduras. De acordo com as suas circunstâncias. Então, você diz assim para mim, Laila, eu quero praticar um assalto. Aí, eu vou dizer, lá no Tijucal está R$ 50,00 a diária do revólver. Cuidado que está raspado. Então, veja. Aí, você vai falar, não, Laila, mas eu quero o seu. Eu vou falar, então, eu vou te prestar. Toma, eu sou seu partícipe. Aí, você vai lá e assalta a pessoa. Eu estou na causa de aumento da arma? Estou. Eu estava no local? Não, eu sou partícipe. Nem verbo eu pratiquei. Nem sabia, nem... Mas, sabia que a arma ia ser usada no assalto. Mas, não sabia quem era a vítima, o local que ia ser assaltado. Mas, eu fui o staff de um assalto. Então, eu sou o partícipe. Eu respondo nas mesmas imputações que o cara que usou a minha arma. Então, essa é a ficção jurídica que a gente trabalha dentro da lógica aqui do homicídio. Repetindo, isso que nós estamos vendo vai se aplicar para qualquer crime. Se você aprender essa lógica, você não vai precisar ficar decorando nada. Vai precisar. A gente vai ver, na aula que vem, o homicídio. E aí, a gente vai dividir a estrutura do privilégio, das qualificadoras, das causas de aumento e diminuição. E vamos classificar qual é a objetiva e qual é a subjetiva. Porque você vai ver, por exemplo, que o homicídio pode contar com, no máximo, quatro qualificadoras. Antes eram três, agora são quatro. Porque esse número de qualificadoras vai interferir na forma como a pena vai ser aplicada. Chega um momento em que as circunstâncias são incompatíveis. Então, você não vai conseguir acumular uma subjetiva com uma subjetiva. E aí, na hora da prova, eles perguntam quais são as qualificadoras. E isso para qualquer crime. E perguntam também para as questões relacionadas às causas de aumento e às causas de diminuição. E aí, você tem que saber sobre a comunicabilidade. Senão, você vai se perder no enunciado. E você não vai conseguir marcar. Dentro dessa lógica aqui, até aqui, alguma dúvida? Se tiver, não tenho vergonha de perguntar. Isso aqui é a parte mais importante da parte especial. Que nem a parte especial, não é a parte geral. Na minha opinião, é a parte mais importante que tem aqui. Nenhuma dúvida? Então, beleza. Beleza? 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 Amém. 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 E aí